Fala galera do youtube, estamos hoje com mais um vídeo no nosso canal Hoje estamos com o Hihi, o Sandril Vlog E hoje nós vamos gravar um vídeo de Sandril puxando no grau E nós vamos dar um rolê, nós puxando no grau, tudo já E vocês vão ter que ver, vão dar uma curtida Vou colocar o capacete aqui Vamos lá, hoje está chovendo um pouco Vamos lá, vamos dar uma volta de moto Olha só, a gente está caliente demais Pessoal, vocês não tem ideia, aqui está muito frio E olha só essa garoa aí, não sei se está dando para vocês verem E eu sou também, amigo do Natu Garcia E hoje aqui, vamos trazer um vídeo de XJ6 Bike Vocês querem um grau? Vocês querem um grau? Oh, seus alunos, seus alunos E ali, ali na frente do Itaarique, mais corintiano É isso daí E hoje, vamos deixando, terminando o vídeo com a nossa bike Olha só Olha só Olha aí, olha que beleza Você aí, meus amigos Então grava aí, vamos dar um grau para a galera Olha gente, então Agora vai ser um grau, galera Então dê uma curtida para o nosso vídeo Por causa que nós estamos precisando da nossa primeira curtida E abrindo o primeiro canal Já deixa o like aí O primeiro like do nosso vídeo vai ser curtido, por favor E terminando o vídeo, nós vamos filmar o Sandrinho empinando no grau E aí